Oi gente, eu sou Suzane Cruz do Memórias de uma Leitura E hoje eu vou falar sobre as últimas duas histórias do livro Os Supremos Então se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards Pra você assistir e conhecer as duas primeiras histórias deste livro Que eu falei da história da Renata Maguessi e do Jefferson Andrade E agora eu vou falar sobre o desfecho desta coletânea que ficou sensacional Que foi idealizada pelo Rafael Miguel A terceira história deste livro é a história da Jajna Lana E ela já começa, assim, com uma lenda, com um negócio, assim, que eu achei sensacional Vou tentar explicar pra vocês E aqui nós temos A Lua e o Sol A Lua, ela foi prometida para o Sol Só que ela acabou se apaixonando pela escuridão Só que esse amor proibido acabou gerando uma maldição Onde o fruto desse relacionamento morreria no parto Mas a Lua, ela convocou um feitiço Onde a criança nasceria em outro planeta E na hora do nascimento teria que ter uma bruxa que faria um encantamento Trazendo a vida a uma criança dotada de poderes supremos E foi assim que nasceu Alexia, a filha da Lua com a escuridão A Alexia vive na Paraíba É uma menina linda que cursa a faculdade de música E ela sempre soube quem era Então ela anda pelas ruas escondida à noite Pra livrar as pessoas do mal Só que, obviamente, o Sol não aceitou a traição tão fácil assim, né? Então ele acaba indo procurar a Alexia pra vingar o seu coração partido O único problema é que a Alexia não possui os poderes dela durante o dia Ela só manifesta as habilidades dela durante a noite E é lógico que o Sol vai se aproveitar disso, né, gente? Óbvio E aí fica o quê? Fica aquela aflição no coração do ser humano Porque eles começam a lutar de dia e a menina não tem poder de dia E fica... que negócio... tipo... Ai, meu Deus! O que vai acontecer, né? Ficou... fica assim um negócio meio difícil O que eu tenho pra dizer sobre o livro da Jade É que ele é completo Ele é completíssimo, gente Ele tem uma lenda no começo do livro que explica de onde veio os poderes da Alexia Ele já mostra a Alexia, assim, no tiro, porrada e bomba Porque ela não perde tempo Tem uma história por trás disso, logicamente Porque ela tem uma vida fora desses poderes todos E tem um desfecho assim, ó Perfeito Pra mim, o livro da Jade foi o mais impecável dessa coletânea Sabe? Eu não tenho nada do que reclamar Pra mim foi perfeito E agora eu vou falar sobre a quarta história deste livro Que é a história do Rafael Miguel Que foi quem idealizou toda esta coletânea Que foi quem transformou isso aqui em realidade E, Rafael, obrigada por isso Eu precisava de um livro desse na minha vida Muito obrigada por isso O livro do Rafael vai contar a história do Aslan Que é um jovem que mora com seus pais Numa cidadezinha chamada Monteiro Lobato A sua mãe, apaixonada por literatura Não poderia ter escolhido nome e nem cidade melhor para viver, não é mesmo? Desde os dois anos de idade Aslan demonstrou possuir poderes supremos Uma força descomunal herdada pelo seu pai Preocupados de como a população receberia Aslan Os seus pais tentaram proteger de todas as formas possíveis Só que anos depois Aslan começou a perceber que os seus poderes poderiam trazer certo perigo para as pessoas ao seu redor Então ele decidiu não usá-los mais Aslan resolve se mudar e ele acaba arrumando um emprego em uma mineradora em Minas Gerais Só que após um acontecimento onde ele é obrigado a manifestar as suas habilidades para salvar vidas A população inteira resolve cobrar de Aslan heroísmo Ou seja, eles querem que Aslan se transforme em um herói Só que dá para ser herói sem machucar pessoas? Sem ceifar vidas e causar destruição? É isso que o Aslan se pergunta e começa a viver um dilema interno A história do Rafael eu achei muito interessante pela mensagem que traz Eu acabei pensando de uma forma que eu nunca tinha pensado antes Porque tá, você é um herói, você salva vidas Mas para você salvar vidas de umas pessoas Você acaba causando destruição Você acaba machucando outras pessoas Você acaba tendo que matar vilões E gente, para quem tem muita ética e muita moral Isso deve ser extremamente difícil, entendeu? E eu nunca tinha pensado em heroísmo e em super-heróis por este ângulo Então eu achei a história do Rafael muito interessante Por essa reflexão que traz, entendeu? E a história do Rafael é diferente de todas as outras histórias Porque é como se fosse o personagem dele Iniciando mesmo toda essa mentalidade de super-heróis E se perguntando se vale mesmo a pena ele viver por isso Se é uma boa escolha ou não Então é uma abordagem diferente Porque ele já não chega sendo um super-herói E salvando vidas e, sabe? Acontece, mas acontece por coincidência mesmo Por ironia do destino E não porque ele decide isso E não porque ele vive isso, sabe? Não porque ele quer salvar o mundo Até porque ele se pergunta se isso vale mesmo a pena Se ele vai ser realmente um herói É um livro muito interessante Pela reflexão que traz, entendeu? Porque eu nunca tinha pensado em super-heróis dessa forma Então eu amei também a história do Rafael É incrível, gente Sério Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Se vocês se interessaram por essas histórias Eu vou deixar aqui no box de informações de links para a compra desse livro E não deixem de me contar nos comentários o que vocês acharam Se vocês acharam interessante Se vocês pretendem comprar O que vocês acharam de todas essas histórias que eu contei para vocês Ah, e obviamente, claro, não esqueçam de deixar o seu likezinho do amor E de se inscrever no canal Então é isso Beijos enormes e até a próxima Tchau! 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 Tchau, tchau.